Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Bem, eu acho que o Mauro me entalou entre várias pessoas. Porque como eu não sou uma latona, sou mesmo uma branca de um lubango, o que eu tenho que começar por fazer com vocês é dizer-vos Óvio! Olá ali! Vocês sabem? Sim? É que eu sou do lubango e estou-vos a falar em um mundo. Sejam bem-vindos. Na sequência da intervenção do Paulo, que me parece muito oportuna ter ficado a seguir a ele, informal é tudo aquilo que nós somos nas cidades em Angola. É uma pulsão, ou seja, é uma energia interior e intrínseca da nossa vida. Não só do informal no sentido da alteridade da cidade, a que chamamos bairro, os homo-sex. Não, a nossa vida é completamente informal. E ainda bem, por um lado. Tem imensas vantagens, às quais podemos ir buscar imensos recursos e imensas inteligências. Por uma razão muito simples. Porque, num sentido mais ligeiro, quer dizer com certeza um estar muito mais descontraído, um estar que alberga sorrisos, um estar que tolera excessos e, sobretudo, um estar onde nós podemos ir beber outras inteligências que as pessoas fazem quando saem das suas áreas de conforto e vão ter que buscar e vão ter que ir inventar e vão ter que usar de uma extrema criatividade. Em formalidade é isso, no bom sentido da palavra, normalmente entendida de uma maneira negativa, numa alteridade depreciada, que tem a ver com o outro, este outro que, de uma maneira geral, é uma ideia rejeitada. Esta é uma frase muitíssimo engraçada que eu apanhei num programa de rádio de uma pessoa que estava a responder algumas perguntas até para um programa do que é o VOA. E é curiosíssimo isto. É tão inteligente esta coisa. Porque, realmente, aquilo que era suposto que o Urbano oferecesse às pessoas era preparar, nem que fosse a sua infraestrutura, para que as pessoas pudessem chegar. para as poder receber. E é exatamente o contrário do que acontece nas cidades, nestas nossas cidades. São as pessoas que chegam e o resto, que nem sabemos o que é, que nem sequer é cidade, é que encontra as pessoas. Portanto, o grande capital do que acontece no chamado meio urbano é, de facto, uma coisa que é construída exatamente por todas estas pessoas. Os dados estatísticos sobre a informalidade, digamos assim, ou seja, definindo a informalidade como lugares sobretudo autoconstruídos e sobretudo lugares que têm como sentido tradicional, etimologicamente falando, a outra coisa de uma ideia qualquer de ordem, que normalmente é uma ideia de poder, e é uma ideia construída dentro de conceitos tradicionais de vivência e do conceito tradicional de cidade instituída, mas já completamente desatualizada. Portanto, aquilo que nós, do ponto de vista urbano, temos como sendo o presente e o futuro do urbano, tem muito pouco a ver com esta cidade tradicional, ou tem muito pouco a ver com esta coisa completamente descolada de há 30 anos, que se chamam fazer planos de diretores de cidade, que de todo não servem a cidade, por uma razão que é muito simples. Um plano de diretor demora 5 anos a ser feito e 20 a ser implantado. Ao fim de 20 anos, em cidades tão dinâmicas como a nossa, com uma população tão ativa, quando a coisa começa a ser implantada, já toda a população e toda uma dinâmica económica e de vida social alterou a configuração física do território. Portanto, é um instrumento de trabalho completamente demodê, inútil para gastar dinheiro e que nunca nos vai servir para nada. Isto que acontece connosco, que acontece no mundo inteiro, porque se 50% de hoje das populações mundiais vivem em meios informais, e quando estamos a falar disto, naturalmente que o sentido é dentro de uma urbanidade. É verdade que a urbanidade hoje já não há nenhuma cisão entre campo e cidade. Há todo um território cuja interação é extraordinariamente grande entre as populações que vão abandonando o campo e as populações rurais, como dizia o Paulo, que têm que aprender e saber e com quem temos que aprender como mantê-las a viver lá, como nós próprios podemos mudar-nos das cidades para outras cidades intermédias, ou mesmo para meios rurais, ou então saber como recebê-las, saber o que aprender com elas, como é que pessoas que vêm de uma ruralidade podem viver ou podem serazir muito da sua experiência pessoal e do seu conhecimento com um meio que lhes é naturalmente hostil. Esta realidade mundial prevê-se que em 2050 faça com que 70% da população mundial vá viver em cidades, o que é absolutamente forte, ou seja, como um sentido de alteridade sobre aquilo que é a maioria do meio urbano mundial. 70% da população mundial são milhões e milhões de pessoas que constroem hoje as suas vidas. Construir as suas vidas não quer dizer ao contrário do que é suposto construir os seus lugares essenciais que se chamam a sua habitação. Não. É toda uma vida. Uma vida cuja economia é mantida por elas, porque 80% da nossa economia nacional vive daquilo que é a economia informal, é sustentada pela economia informal, porque o nosso petróleo só paga as dívidas externas e etc. A nossa economia é sustentada pela informalidade e pela economia informal e, dentro disso, 80% dela por atividades económicas. Isto são dados extremamente importantes para que não consideremos isto como alguma coisa que é, de facto, a vida. E onde estão as informações, as inteligências, as criatividades? Que todas estas pessoas... Estamos a falar, falando, Ana, de 4 milhões e 500 pessoas. São essas pessoas que têm que nos ensinar coisas. Mas, claro, eu acho que há uma ideia aqui preconceituosa e grave sempre sobre esta coisa do sexo, sobre esta coisa da informalidade. e é assim, é uma questão humana, é uma coisa que nos diz a todos o respeito. Porque o que é que nos assusta? Assusta-nos a pobreza, assusta-nos naturalmente a imagem exterior. A capa, a capa de muito da informalidade, é uma capa agressiva, é uma capa que não é pintada, que não tem uma cosmética. E assusta-nos, sobretudo, uma outra coisa, que essa sim é extraordinariamente grave, é a ausência da infraestrutura social e da infraestrutura sanitária, que é extremamente grave, não é? E é uma coisa que nos faz rejeitar e achar que é o outro lado. Não sei muito bem qual é o nosso lado, não percebo bem. É sobretudo a ideia que há uma outra coisa que não queremos. Na universidade, os meus alunos não querem estudar a cidade informal, não querem ir para dentro dos bairros fazer trabalho de campo, não querem saber. Dizem-me todos os dias coisas absolutamente horríveis, tipo, não tem conserto, é para destruir, é para acabar, é para deitar fora, aquilo é muito mau. E as pessoas que têm 20 anos de quem é suposto ouvir esperança, quanto mais os dirigentes, a quem ouvimos, obviamente, rejeitar todos os dias e achar que é para eliminar. Como se pudéssemos eliminar a vida. Porque o que está ali dentro, dentro daqueles imensos bairros que temos, nesta nossa cidade, em todas as cidades angolanas e em muito mundo, é um capital imenso de pessoas. É uma experiência, é uma infraestrutura humana, é uma estrutura de conhecimento extremamente valiosa. E é isso que, muitas vezes, podemos provar algumas imagens urbanas para vos mostrar daquilo que são experiências urbanas que estas próprias populações fazem. Ou seja, não fazem só aquele paralelo epipedicencial refúgio imediato da casa. Não, não, não. As potencialidades criativas que podemos ver em algumas imagens destas, muitas delas não estão daqui, temos imagens aqui de vários países, pressupõem a capacidade de podermos trabalhar com outra identidade, com uma chamada sustentabilidade, neste termo, demasiadamente na moda e mal empregue, com materiais muitas vezes reciclados, com um desenho que, se fosse apresentado colorido de outra maneira, seria, com certeza, um grande êxito em qualquer feira de design importante. Com a capacidade de uma identidade local que fala de uma identidade física associada a uma etnia, a uma cultura, a um modo de viver integrado, de viver o seu habitat cultural. Aquilo que é um habitat, que é essa relação de equilíbrio com tudo o que lhe é envolvente. O que é que essas pessoas têm para nos ensinar? Têm para nos ensinar tudo. Porque é preciso ter uma enorme humildade e é preciso não ser completamente autista para pensar que quatro milhões e meio de pessoas que todos os dias conseguem garantir o hoje, construir amanhã, não sejam pessoas de uma enorme inteligência, de uma enorme habilidade. Porque são pessoas que, no fundo, fazem omeletes sem ovos. Não têm água, não têm luz, não têm transporte, não têm trabalho, não têm, não têm, não têm. E a enorme capacidade de gerir estas ausências. Quantos de nós aqui seríamos capazes disto? Quantos de nós seríamos capazes de conseguir gerir, dia a dia, sorrindo e lutando a vida todos os dias? Porque, por além de todos os heróis que nós tínhamos, eu acho que estas pessoas devem também ser os nossos heróis. Isto é extremamente importante, porque eles lutam e sorriem, fazem a vida acontecer e, sobretudo, fazem a economia acontecer. Meus queridos amigos, a nossa economia é sustentada pelo mercado informal. Porque a nossa economia dominante é completamente informal. Então, há aqui uma coisa que sempre me pareceu muito estranha. Quer dizer, porquê que os meus alunos não querem estudar? Porquê que esta rejeição eterna dos poderes, porquê esta coisa de dizer não, não, é para arrasar? E a vida e a cultura subterrânea e o saber fazer as coisas e o ter inventado, dentro deste inventar amanhã, uma questão essencial, que é, se o formal tem muito pouco para lhes dar, se os governos, simplesmente, os abandonam e eles vivem de uma solidão institucional enorme, baseiam as suas vidas numa enorme solidariedade entre eles e todos os dias encontram um bypass, um esquema, uma ligação direta que faz vida, estas pessoas têm um capital de investigadores sobre o território, com os quais é preciso aprender realmente a inventar o futuro. e aprender outra coisa fundamental. É que estudando não a forma que é feia, não o lixo que está à face, não a chapa ou o bloco de cimento que está à vista e que, de alguma maneira, cria alguma alergia assim preconceituosa por parte das pessoas, mas se uma pessoa pensar se estes tipos, como é que o tipo conseguiu levar a água, chegar a água, fazer a água distribuir, a luz que veio da puxada não sei de onde, que veio por ali e o tipo conseguiu fazer com que o negócio funcionasse, com que o gerador arrancasse, com que a sua oficina tivesse a funcionar. Portanto, é toda uma dinâmica que, à partida e por fora, pode parecer insignificante, mas não é. É altamente potencial. Não estamos sempre a falar que somos muito potenciais. Então, o potencial está aí. É aprender a ler isso, a estudar isso, a desenvolver isso, a sofisticar esses temas. E sofisticando e aprendendo esses temas, nós vamos ser capazes de criar, sob o ponto de vista urbano, com essas pessoas que, com o nada, fazem tudo, e tudo é uma vida a sorrir, formas de poder transformar aquilo que são as opções urbanas das nossas cidades. Eu vou-vos ler um excerto de um dos principais urbanistas mundiais. É um homem que já morreu, mas que tem a ver com os novos urbanismos, tem a ver com outra atitude fundamental de olhar aquilo que pode ser uma intervenção qualificada, sob o ponto de vista urbano, e que me parece muito oportuna. É o Acha, e ele diz, Nós estamos no início de uma enorme mudança social e urbana que torna necessárias mudanças nos princípios, na concepção, na gestão e nos instrumentos urbanos a usar. A sociedade deve dotar-se de novos instrumentos para tentar dominar esta revolução urbana, tirando partido dela, limitando os seus danos. Mas, para isso, necessita em especial de um novo urbanismo, em sintonia com as implicações e as maneiras de agir desta Terceira Modernidade. Desta Terceira Modernidade fazem parte a grande maioria das pessoas que habitam as nossas cidades, porque a idade média deles é 21 anos. E quem mais que meninos e miúdos, que são sempre tão potenciais, tão criativos, tão tecnológicos, tão hipertextos, são as sociedades hipertextos, daquelas pessoas que estão e navegam em várias dimensões verticais e horizontais das suas relações com o mundo. Ou com o seu vizinho, ou com o tipo dos Estados Unidos, ou com a notícia que leram de França, ou o amigo que têm na China e com quem falam no Facebook, e com as combinações permanentes de telefones e disto. Portanto, nós temos, além de termos este potencial das pessoas que inventam todos os dias, que têm que ser super inteligentes para conseguirem sobreviver, temos também o capital desta enorme juventude e desta aceleração também subterrânea do que são as tecnologias e as redes que hoje temos. Ora, não é para isso, com certeza, nem nessa perspectiva desta humildade da aprendizagem com estas pessoas que sabem tanto sobre a vida, têm tantas sugestões para fazer a todos nós, a todos nós cidadãos, a todos nós profissionais, decisões sobre o território, não é isto, não é isto. Alguém gostava de viver aqui? Algum de vocês gostava de viver aqui? É que isto é uma indignidade emparelhada e pintada de fresco. Isto não é a solução para a habitação. Primeiro porque há aqui uma questão que eu acho que é um erro, sob o ponto de vista conceptual. O que nós precisamos é de pessoas que construam a sua habitação, construindo dentro delas e embebendo nas suas paredes a sua cultura, o seu modo de viver, a sua produção, que muitas vezes se faz em casa, porque a casa é muitas vezes o local da produção e o local da comercialização. Não é estes buracos ofensivos. Não. Há toda uma identidade riquíssima das diversas culturas que temos que as pessoas têm de transportar para um modo de viver, para um modo de produzir, para um modo de comercializar. Isto é muitíssimo importante. E a questão é esta. Há um erro estratégico em investir em habitação. E vocês vão ficar, se calhar, muito espantados. Mas porquê essa habitação, afinal, este cerne essencial da vida? Sem dúvida. É o cerne essencial da vida. Exatamente por isso. É que o Estado não deve investir nele. Ou seja, a única parte em que o Estado deve investir na habitação é fornecer-lhe a infraestrutura. Mais nada. E porquê isso? E porquê? E agora? E onde é que vamos viver? É que a casa, a casa, a Domus, é o único sítio em que qualquer pessoa investe do seu rendimento, do seu esforço, do seu capital físico. Ninguém, nenhum de nós, vai dar dinheiro para a rua, nem vai dar dinheiro para o passeio, nem vai dar dinheiro para a fossa. Não! Claro, ainda bem que não, porque não têm em que. Isso é espaço público. E damos, sim, mais uma pintura na nossa casa, mais um quarto-banho, mais uma sanita, mais uma divisão. O nosso quintal é aí. Deixem com as pessoas, porque elas vão fazer, e vão fazer muito melhor que esta coisa inacreditável que estamos a fazer. Deixemos só o espaço público, deixemos uma coisa essencial. Como atitude, o que precisamos de investir não é em habitação, mas é em produção, em equipamentos de produção. Por uma razão que é muito simples. Se nós investirmos o Estado e se todos os privados e nós, cidadãos, investirmos em equipamentos produtivos, estamos a investir em trabalho. Investindo em trabalho, estamos a conseguir rendimentos. Conseguindo rendimentos, estamos a garantir a dignidade social das pessoas e a afirmação social delas. E o ciclo da pobreza regenera-se. É por aí. Porque sem trabalho... O que é que me interessa que deem uma casa a uma pessoa que não tem trabalho, que não pode mantê-la, que não pode sustentar a casa, que não tem como dar de comer aos seus filhos? Demos trabalho às pessoas. Formemos as pessoas. Façamos indústria. E elas, por si próprias, a partir do seu rendimento, vão conseguir, com esta enorme vitalidade que têm, esta enorme criatividade, e esta enorme força, revitalizar e auto-revitalizar a sua vida. Isto é fundamental. A qualidade da vida urbana, a nossa qualidade, passa pelo trabalho, passa pelos equipamentos sociais, passa pelos equipamentos produtivos. Como é que se ajuda? Como é que nós, cidadãos, aqui podemos ajudar? Como é que as instituições podem ajudar? As instituições, ouvindo, respeitando e integrando as populações que têm em si tantas sabedorias. Nós, cidadãos, podemos fazer várias coisas. Podemos não só aceitá-los e respeitá-los, como é evidente. Podemos comprar, usar os serviços nos bairros. Podemos recortar imagens de revistas fashion, de coisas super bem feitas e levar aos nossos artesãos. levar aos nossos mecânicos, levar aos nossos alfaiatas e dizer faz-me isto e ser exigente e exigir profissionalismo e sofisticá-los e profissionalizá-los. E, inclusivamente, quando fizermos estes acontecimentos, também podemos não fazer aqui. Podemos fazer lá no meio do Cazenga, por exemplo, e criar um acontecimento de uma densidade estética e de uma densidade económica que ajude a dinamizar e a integrar as populações. Nós todos podemos, nessa economia que vem do trabalho da renda e da produção, nós somos responsáveis por isso. Nós podemos ir lá, levar, ajudar, ensinar, pedir melhor qualidade, pedir mais informação. Queria-vos só dizer, e para fechar, e vou fechar também com uma citação, que, enfim, que é a minha, é que nós, cidadãos, somos parte financeiros, parte políticos, parte sociólogos, parte artistas, parte arquitetos e engenheiros, parte de muitas partes, mas nunca especificamente nenhuma. Embora capazes de contribuir para todas. Mas a vida é assim, e as cidades, a tradução disso. A cidade é assim como o pão, que tem farinha e fermento e sal e água, e, no fim, é pão. Da Pandula! Lari Pó! Tchau, tchau!